Salve, salve, nação coral! Sejam todos bem-vindos! Esse aqui é o canal do Ferrão e aqui o seu amigo Vladimir Lenine, mais uma vez, feliz da vida, diretamente da Vila Olímpica, Elzir Cabral. Falo com orgulho, é isso aí. E você que ainda não se inscreveu no canal do Ferrão, tá esperando o que, amigão? Vem pra cá, que é muito melhor. Você se inscreve e aí toca o sininho das notificações. Toda vez que você assistir o vídeo, deixa aquele like, que é muito importante para o nosso trabalho. E aí não esquece, compartilha nossos vídeos para que mais pessoas possam acompanhar o nosso ferroviário, não é isso? Eu queria dizer para vocês, amigos, que o ferroviário reestreou a Vila Olímpica Elzir Cabral. Hoje nós temos aqui um público não tão grande assim, já que o ferroviário jogou às 3h30 da tarde contra o Pacajus pela taça Fares Lopes, no horário comercial, 3h30 da tarde, né? Então, assim, a gente sabe que muita gente não pôde vir, mas aqueles que puderam vieram e a gente está aqui acompanhando a vitória. Porque o mais importante de tudo foi a vitória por 1x0, que foi para nós uma goleada. O ferroviário está sendo remodelado, o ferroviário está sendo refeito, já que muitos jogadores foram mandados embora e alguns chegaram, né? Então, eu queria dizer para vocês que o ferroviário fez o gol no primeiro tempo com o Isaac Prado, de pênalti. O ferroviário teve dois jogadores expulsos, assim como o Pacajus também teve dois jogadores expulsos. O jogo não foi de boa qualidade, mas aí a gente espera que no próximo, será no sábado, 3h30 da tarde, lá em Horizonte, no Domingão. A gente espera que nós consigamos fazer um jogo, pelo menos, tecnicamente melhor, não é isso? Como eu dizia, amigos, o ferroviário conseguiu essa vitória, vitória difícil. E está aqui a torcida saindo agora, todo mundo descendo aqui das arquibancadas. E aí, o que você pode dizer desse primeiro jogo aí do ferroviário, Loro? Rapaz, fraco, muito fraco o time. Tecnicamente, deixou a desejar. Fraco, 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 fraco mesmo, viu? O time não dá não, viu? Se não contratar, esse timezinho aí não chega nem no mata-mata, viu? É fraco o time, viu? Então, é isso aí. A opinião do torcedor, ela é suprema. Então, cada um fala aquilo que pensa. É isso aí, a gente continua aqui e a torcida, aqui no Canal do Ferrão, tem vez e voz. Amigão, se apresenta aí e diz o que você achou desse jogo. Sou o Sérgio Rebouças e Vladimir, me desculpe, mas tem que melhorar muito. Esse time aí não tem condições de chegar a canto nenhum na fase do Lopes, não. A gente vai pegar o adversário mais forte e tem que melhorar muito. Duas expulsões, mais uma vez o Oswaldi expulso. O Acácio, infelizmente, apenas um jogo, mas não mostrou futebol. E não sei, está difícil a situação do Marcelo Veiga, viu? Com a palavra, a comissão técnica, a diretoria, para que a gente possa conseguir aquele algo mais que você está pedindo. Sem dúvida nenhuma, viu? É isso aí, meu irmão. Então, é isso aí. Canal do Ferrão, um abraço. Um abraço. Bom, a torcida continua aqui conosco, o Canal do Ferrão, sempre dando vez e voz. Amigão, se apresenta, né? Você que é um grande conhecido da torcida, mas como tem uma geração nova chegando, se apresenta aí e diz o que você achou desse jogo de hoje. Pessoal, bom dia, boa tarde, tarde e noite já. Meu nome é André, muitas pessoas me conhecem. Assim, o time não foi aquilo que a gente esperou, mas pelo menos ganhou, mostrou vontade, né? Que a gente não estava vendo isso. O time tinha certa qualidade, mas não estava tendo vontade. Hoje, nesse jogo aqui, ganhamos, né? Poderia ter sido bem melhor, mas assim, já é um começo. É um começo, vamos torcer que com essas novas pessoas, com as peças que estão chegando, o Ferroviário volte realmente aos trilhos, né? Volte a ser aquele Ferroviário que a torcida quer, que vem jogando, que jogue bem e não só vença, mas que jogue bem e convença, né? Para frente, Ferrão, estamos juntos, hein? Valeu, Lenine. E aí, a nova geração coral está aqui com a gente. É isso aí, gente. A gente precisa dizer que o Ferroviário precisa realmente. Essa aqui é a nossa Copa do Mundo. A Taça Flores Lopes é de suma importância para que nós consigamos a vaga na Copa do Brasil e com essa vaga na Copa do Brasil, um dinheirinho a mais, e a gente consiga realmente fazer uma grande campanha no ano que vem. Agora, eu queria mandar aqueles alôs que todo mundo fica sempre esperando, né? Eu queria dizer aqui, ó, o José, lá do Jacarecanga, está aqui conosco no Canal do Ferrão. Um abraço para você, meu irmão. O Paulo Sérgio, lá da Lagoa Redonda, também esteve aqui conosco, está sempre no Canal do Ferrão. O Santana, lá das Goiabeiras, também no Canal do Ferrão. Renato Almeida, lá de Camusim, rapaz. O cara está sempre aqui conosco. Mande um alô. O seu Melo do Araturi. Pronto, o Melo do Araturi também está aqui no Canal do Ferrão. Sempre tem vez em voz. Aqui do Jacarecanga, o Ferrão. Então, vamos lá, vamos lá. É nós. E o Mar, o Ferrão. Então, é isso aí. O Canal do Ferrão é sempre aquele canal que dá vez em voz aos torcedores. E aí, é Ferrão. É Tassi do Filho, de Fortaleza. É Ferrão, meu filho. Então, é isso aí, gente. Agora, como já falei anteriormente, o Ferroviário vai ao horizonte. Esperamos que nós consigamos uma grande vitória para poder essa caminhada realmente fortalecer. E aí, a gente sabe que alguma coisa tem que melhorar porque o time está tentando se reestruturar. Por enquanto, um beijo no coração de vocês. Saudações corais.